Fala pessoal, tudo certinho com vocês? É, tá começando mais um conteúdo aqui dentro do canal, Voando de Drone Caruaru. É, e sabe onde é que a gente tá? Já deu pra ver aqui atrás. A gente tá no maior pé de moleque do mundo, cara. É, aqui no bairro das Ondeiras, em Caruaru, tá bom? Vou mostrar pra vocês tudo por detalhe. Fica aí, tá bom? Chama a vinheta! Voando de Drone, no maior e melhor São João do mundo! Pessoal, eu já vou começar mostrando com detalhes aqui pra vocês, cara. Olha, a gente tá com exclusividade aqui, ó. A gente tá gravando de dentro aqui, cara. Já pra nós, vê só. Você não tem noção, meu irmão. Isso aqui tá gostoso pra danar, viu? Daqui a pouco a gente vai conversar aqui com a organização. E a gente vai ter certeza de quantos metros e quantos quilos de bolo tem aqui, ó. Tá vendo esses pratinhos aqui, ó? Isso é pra distribuir pra galera, cara. É, é massa demais, viu? Bairro das Ondeiras, aqui em Caruaru. Cara, pode ter certeza. É o maior pé de moleque do mundo, cara. É, aqui em Caruaru, perna boa, cara. É, meu irmão. E se Caruaru é a capital do forró, então a festa dessa tem que ter forró, tem que ter animação. Vamos embora? Vamos dar uma olhadinha aqui nos barcamateiros, cara. Que estão aqui, ó. Festa muito bonita. Você só vê isso aqui com exclusividade dentro do Voando de Drone Caruaru. Vamos lá, vamos acompanhar. Continuidade aqui é o nosso conteúdo. Deixa eu procurar alguém aqui, o pessoal que tá por aqui, pra gente tentar conversar um pouquinho com o pessoal. Com essa senhora aqui. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, Quitéria. Dona Quitéria. A senhora mora aqui na Rendeiras? É, moro. Sempre participa aqui do maior pé de moleque do mundo, realizado aqui no bairro das Rendeiras. Como é pra senhora estar podendo participar, já que é um privilégio, né? A senhora moradora aqui do bairro, fale um pouquinho aí pra o nosso canal aqui, o Voando de Drone Caruaru. Como é que a senhora se sente participando dessa festa tão bonita? Adoro. Acho muito bonito. E a gente esse ano tá todo mundo muito alegre que ele voltou pro lugar que nunca devia ter saído. O lugar do bolo é no centro da Rendeiras, que é aqui. Isso, maravilha, pessoal. A gente tá aqui em frente à praça, né? A praça principal. Inclusive, aqui dentro do nosso canal, a gente já tem conteúdo com imagens aéreas. É aqui do bairro das Rendeiras, tá bom? Então, é muito interessante. Olha, mostrar aqui com detalhes pra vocês aqui. Olha que bacana. Olha a multidão que tá lá no lado de fora esperando o corte do bolo, meu irmão. É muita coisa. Pessoal, esse momento aqui, ó, não poderia deixar passar em branco ali, ó. Aquela que está de vestido vermelho ali, ó, que vocês estão vendo ali, é a grande idealizadora desse projeto aqui no bairro das Rendeiras, que é o maior bolo pé de moleque do mundo. Olha, pessoal, agora sim, viu? Vai começar, viu? Vai começar aqui, ó. É o corte do bolo pé de moleque aqui no bairro das Rendeiras, cara. Olha que coisa linda aqui, ó. Pessoal da imprensa, tudo por aqui, todo mundo reunido pra não perder nenhum momento ali, ó. Olha lá, ó. A gente tá aqui gravando ao vivo com detalhes pra vocês aqui no nosso final voando de drone e caruaru. Essa é uma das maiores festas, né, a qual aqui faz parte das comidas típicas aqui de caruaru, cara. As comidas gigantes, pessoal. E o forró por aqui não para, viu? É, a banda de bico. Olha que coisa linda aí, né? Os forró já estão sendo aqui distribuídos aqui pro pessoal. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí, olha aí, ó. Daqui a pouquinho aí vai tá todo mundo se saboreando aqui, ó. É o maior pé de moleque aqui. É, de caruaru. Deixa eu dar uma palavrinha pro amigo aqui. Como é o teu nome? Tá, Julinho, mano. Como é que tu se sente participando dessa grande festa que é o maior pé de moleque do Nordeste, ou melhor dizendo, do mundo? É o que se tocar é realizado, né? E tá servindo o pessoal aqui, né? De caruaru. Na verdade, eu não sou daqui, tô de Pernambuco. Mas assim, eu sou do Recife, né? Mas é que é uma grande satisfação, né? De tá promovendo esse evento aqui. E serviu o pessoal aí. Daqui a pouco também vai saborear do bolo? Com certeza, né? Valeu, é isso aí, pessoal. É isso aí. A gente vai mostrando tudo com detalhes pra vocês aqui dentro do Voando de Drone e Caruaru, né? Então a gente não pode perder nenhum detalhe. Essa festa, ela acontece uma vez por ano e a gente não pode perder. Olha aí, ó. Os bolo aqui, ó. Já sendo servido aí, ó. Pra o pessoal. Olha a equipe, cara. Olha o tamanho da equipe. Trabalhando aqui, ó. Na distribuição aqui do maior pé de moleque do mundo, cara. É aqui no bairro das Zendeiras, né? Só acontece isso em Caruaru, na nossa princesinha do Agreste. E você vem com exclusividade, claro, dentro do nosso canal Voando de Drone e Caruaru, tá bom? Então, ó. Cada detalhe aí pra você. Olha lá, ó. É, tô falando pra vocês. O bolo é grande, pessoal. O bolo não é pequeno. Olha lá, ó. Ó. Ó lá, ó. Eu venho de lá, ó. Já rodeei tudo por ali, ó. Lá é onde tá os dedinhos do bolo, digamos assim, né, ó. Então se você tá chegando aí no nosso canal pela primeira vez e não conhece os nossos conteúdos, já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Rapaz, vou deixar vocês com água na boca, hein? Olha, pessoal, essa aqui é a grande idealizadora aqui do maior bolo pé de moleque aqui do mundo, aqui em Caruaru. Olha a alegria estampada aqui, ó. É, então, ó. A gente tá mostrando tudo aqui com detalhes, ó. A distribuição aqui do... do bolo pessoal passando na fila. Daqui a pouco eu vou tentar falar com ela, tá bom? Olha aí, pessoal, e a festa não para a distribuição aí, ó, do maior pé de moleque do mundo aqui em Caruaru. Ó, pessoal, na fila, todo mundo ali, ó, pra tirar foto com Dona Maria do Bolo, grande personalidade aqui no bairro das Zendeiras, em Caruaru. É, e a gente tá por aqui registrando tudo dentro do voando de drone em Caruaru. Agora sim, pessoal, olha aí, ó, não ia deixar de fora, né? Essa aqui, ó, Dona Maria, o sorriso estampado no rosto aí, ó. Grande figura, personalidade, muito conhecida aqui em Caruaru. E é o ícone aqui no bairro das Zendeiras. Dona Maria, como é que a senhora tá se sentindo? É, sendo aí a idealizadora desse grande projeto do maior pé de moleque do mundo. Muito feliz, muito realizado. É uma alegria imensa. Eu imagino a alegria. E um dos ingredientes é amor, né? Tem muito amor do coração pra poder fazer um bolo desse tamanho, não é isso? Tem que ter muito amor e amor. Coisa boa, pessoal. Então, ó, tá bem vestida, bonita, elegante. E aí, ó, o chapéu nordestino aqui, é, Caruaru. É assim, ó, grande personalidade. É um amor de pessoa, viu? Deixa eu falar aqui agora com o seu Marcelo, o filho de Dona Maria do Bolo. Ele vai falar um pouquinho pra gente aí quantos metros, quantos quilos de bolo, como é que foi todo esse processo para dar continuidade a essa festa que todo ano acontece em Caruaru e que, por sinal, esse ano tá muito bonita. Com certeza, esse ano, o evento tá muito bonito. 25 anos de evento, 20 metros, 15 quilos, surgiu em 1998. Maravilha, maravilha. A felicidade, com certeza, estampada no rosto, é isso? Com certeza, você vê que é um resgate junto em rua, que é essa coisa tão linda, celebrando o seu jogo. Só pra deixar registrado aqui, quantos quilos de bolo? 1.500 quilos. 1.500. 1.500 quilos de bolo. E o comprimento? 20 metros. Valeu, meu querido, muito obrigado. Então, você escutou aí, Dona Maria do Bolo, é, e o nosso querido aqui, ó, Marcelo. Valeu, pessoal, muito obrigado. A gente fica feliz demais com vocês que estão aí acompanhando aos nossos conteúdos. Olha que bacana, pessoal, tá acontecendo aqui, ó, a distribuição aqui, é, do maior pé de moleque do mundo, cara, com detalhes aqui, ó, olha aí, ó. É, deixa eu tentar falar com alguém aqui, deixa eu ver quem já pegou o senhor. Deixa eu dar uma palavrinha para o cidadão aqui, como é o seu nome? Boa noite. Vila Mar. O senhor mora aqui no bairro das Rendeiras? Quanto tempo está morando aqui já? Cerca de 28 anos. Maravilha, 28 anos no bairro das Rendeiras, é, é uma festa muito bonita, né, o que é que o senhor acha, né, como é que o senhor se sente podendo morar aqui, né, em um bairro que, particularmente, é uma cidade dentro de Caruaru e participando do maior pé de moleque do mundo. Verdade, viu, eu me sinto orgulhoso em fixar a residência aqui nesse bairro. O bairro tem crescido bastante e tem, na verdade, protegido com segurança e tudo mais, viu? Maravilha, e já garantiu aí o seu pedaço de bolo também, né, vai saborear daqui a pouco, não é isso? Com certeza, viu? Maravilha, valeu, pessoal. Então, a gente pode ver aí, né, a alegria, é, é, estampada, é, o semblante de cada um. É, isso aqui é Caruaru, é São João, é bairro das Rendeiras. Pessoal, e é isso aí, ó, com certeza, eu não ia deixar também aqui, ó, de garantir o meu pé de moleque, cara, o maior pé de moleque do mundo, aqui no maior São João e melhor de Caruaru, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Valeu, até a próxima, se Deus quiser, um beijo no coração. Voando de drone, no maior e melhor São João do mundo. Música 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 Tchau, tchau.